E aí? E aí? O casinha é logo aqui ó. E aí? Direita e esquerda. Casinha ou center? Mas na casinha não dá pra fazer dinheiro, viado. Eu vou então cair na senda. O relógio tá correndo. Segue até o alvo. Soldado inimigo a caminho. Uma equipe inimiga tá de capô. Vai levantar não, putzão. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Ponte inimigo acima. Ponte inimigo acima. Ponte inimigo acima. Cara, não tô vendo marcar pra mim não. Não tá marcando pra mim não. Sério mesmo. Chegou o cara aqui, Adel. Tá nessa casa aqui ó. Seguindo por aqui. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Ponte inimigo. Ponte inimigo acima. Ponte inimigo acima. Ponte inimigo acima. Tô indo pra aí. Ih, grita cá, chegando. Ó, já soltei Ó a máscara aqui, ó, já pega Comprou? Que casinha? Ó, lá em cima, lá, hein Eu tenho, cadê você? Henrique? Cadê? Cadê? Desce aqui, Henrique Ó, soltei placa Desce, alguém vai pegar Caralho, até que eu drofei placa pra você, mano Caiu, nego Pô, precisava de munição, hein, mano Vai ter nego pra caralho aqui, hein Era bom que você tá indo dar de segura aí embaixo Ó, entrou nego, eu acho, hein É você? Então, você não joga com mina, né? Nada disso Eu jogo Dropa a caixa aí que eu colocar as minas ali em cima pra nós Ah, eu dropei, mas ele não desceu Mina anti-tanque preparada Adriel, botei duas, vou botar duas aqui Não, vou botar uma aqui e uma no pé da descida aqui, ó Mina anti-tanque preparada Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Puta, mano Dois, ó Dois, Adriel O Adriel tá solo ali, mano Sobe a escada, sobe a escada Bolado, que eles tão na escada Tá derrubado Um, tem mais um na escada Voltei Bom, pelo menos não perdi minha munição Caralho, viado Fiquei aqui Quando eu vi o cara já tava em cima, mano Opa, esponou Tem, tem, tem Aqui, tem aqui Aqui, pinguei Adriel, cuidado, Adriel E aqui, Adriel, derrubei Marado Passando placa Aqui, ó Ataca, 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 ataca Baixa aí Quem tomou? Ameaça Vai levantar o cara? E aí, nós vamos avançar pra casa da frente Como vai ser? Vamos Tô indo Os custos das estações de compra Foram ajustados Fechei Oh, vocês avançaram uma casa? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Tô avançando Tô avançando, hein Sou eu Preciso de médio calibre Mas essa casa não tem telhado Pra nós subir, mano Preciso de médio calibre Por onde? Essa casa aqui, ó Dá pra descer, ó Ninguém O círculo tá se fechando Seguindo Ah, achei Pra não ter subido Ó, ó, ó Na torre, na torre, ó Na torre, ó Os piques de na torre, lá, ó Marcando o ponto Atirador avistado Aqui, Vitor, embaixo Aqui, ó Reposicionando É, hein Vim, vem azul Aí vem negro dali Ó Você viu, Vitor, tá vindo, ó Eles vão descer aqui Tão atirando em mim Tomei Em cima, em cima, Henrique Em cima, Henrique Deixando em nós, Henrique Não compensa descer, não? Não No telhado, no telhado, no telhado No telhado vermelho, gente Deixando em mim Depois de morrer Deixando em mim Vai, que do povo Acabou de chegar Outro PQD aqui, ó Seguindo por aqui Cair, cair fora, cair fora Cair fora, depois vim aqui Abra a porta, que eu entro Abra a porta, que eu entro Não dá pra eu entrar É aquele cara lá Eu tenho duas placas só, hein Achei mais uma no chão agora Tem, ô Henrique Dá pra dar Trinta, serve? Henrique Que viado Seguindo Já chegando Nova zona segura localizada Ô, cê ziu Cê ziu Já era Eu acho que a última kill foi minha Eu derrubei Foi tenso ali, viu, mano Aquele maluco do telhado Deu trabalho, hein, Adriel Tá Fado Mais Duas seguidas Do pai Eu matei Eu matei dois Na outra Vamos ver Acho que nessa eu matei um só, hein, Adrião Eu matei dois De novo Eu matei o Henrique Viado, mano Matou Quatorze